E é mesmo, é do Napoleão, Bonaparte. Restos mortais do Napoleão estão lá. Olha aqui, Maurício, olha aqui, essa torre. Essa ponte aqui é a ponte mais famosa de Paris, por causa desses dourados, né? Qual é? Essas alegorias douradas, ela se chama ponte Alexandre III. Alexandre III. É homenagem ao Kizar Russo Alexandre III. Ah, é? Ela foi inaugurada em 1917. Caramba, gente. Foda-frosa, né? Muita amiga da rua. Aqui nós temos o que é do que é, esse prédio aqui? É o equivalente muito a baratinho de vocês. Ah, é? É o que é isso. É o que é isso. E logo aqui do lado, por aí, aparece então a Câmara dos Deputados, assim que funciona. Assembleia Nacional, a Câmara dos Deputados. Olha que lindo. 577 deputados. Funciona aí mesmo. É o que 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 é o O que é isso?